A sua bênção, mãe Sabe, mãe, hoje eu peguei você ajoelhada Falando com Deus Agradecendo pela bênção de filhinha Que um dia Ele lhe deu Para alegrar seu coração e os dias seus Sabe, mãe, ainda estava em sua barriga E já senti amor Até a música que mais gostava Eram as batidas do meu coração Embalando o seu sono e as emoções Mas sabe, mãe É você a maior bênção que alguém já pôde ter Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas Obrigado, mãe Mas sabe, mãe É você a maior bênção que alguém já pôde ter Já sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas Pra me fazer feliz, você até virou menina Rola comigo entre os meus brinquedos E me ensina Que o melhor presente que eu ganhei da vida Foi você Foi você Mãe 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 Obrigado.